Tão querendo ouvir ou não tão querendo? Aí tá certo, Eroncid. Não, 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 calma. Paraibanos e paraibanas, agora com vocês, Eroncid. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Você viu demais? Boa tarde. Hoje é um dia de alegria. É um dia de festa. E eu me sinto muito presenteado com as presenças de cada um aqui. E me sinto um homem muito contemplado por Deus. A começar por estar dividindo, compartilhando esse momento com a minha família. São quatro filhos, tem três aqui, o outro não está aqui, que é José, está viajando. Mas é uma alegria muito boa, muito forte, poder reunir a família. Minha mãe, meu tio Naldinho, meus primos, meus parentes todos. E muitos presentes, porque aqui eu tenho uma oportunidade, quando venho, para fazer essa comemoração, de poder, por exemplo, rever... É de Leuza, minha primeira professora. Isso não tem preço, né? Não tem preço poder revisitar esse passado. É de Leuza que me acompanhou nas primeiras letras, né? E deve ter tido muita paciência comigo, né? Menino, começando na alfabetização. Eu tenho aqui a alegria, por exemplo, de rever a de Carlos, meu amigo de infância. Todos conhecem, filho de Adilva, de Manoel Vicente, Renato, Rafael, filhos do professor Zezinho. Agora há pouco, meu padrinho, doutor Chico de Clota, que sempre foi muito cortês, muito... Muito generoso comigo, veio aqui abraçar, rever colegas de imprensa aqui no sertão da Paraíba, Levitantes, Pereira Júnior, Dinha, tantos outros que aqui estão. Me perdoem pela ausência da citação. Amigos da juventude como Abdon, Raniel e tantos outros. Esse é o momento, de fato, de celebração. Quando receberem um convite para estar aqui, e outras vezes, se eu tiver a oportunidade de fazer, porque esse é o meu desejo, não recebam esse convite pensando num político. Não encarem esse convite pensando num pré-candidato. Não olhem nesse convite um partido, ou dois, ou três. Até porque, se essa fosse a motivação, seria muito mais fácil fazer um comício em praça pública. Não. Quando receberem esse convite, saibam que vocês têm uma participação importante na minha vida. Que vocês participaram da minha vida. Que vocês são amigos, são referências que eu tenho na minha cidade. Não pensem num projeto político. Porque, verdadeiramente, este projeto, do fundo do coração, eu não tenho. Mas, de uma coisa, eu nunca vou abrir mão. De reverenciar minha terra. De reverenciar meu torrão. E, inclusive, de participar como cidadão da política de Marisópolis. Mas esse não é o combustível que me move. O que me move é a oportunidade. Rara, uma vez por ano, que eu me dei agora o privilégio de ter, conciliando com rádio, televisão, jornal e site, o privilégio de respirar a atmosfera de Marisópolis. De poder abraçar amigos. De rever meus familiares. Hoje eu amanheci, olhando para aquela região ali, e fiquei pensando, refletindo sobre esta data de aniversário. Esse aniversário meu, para mim, é sempre uma oportunidade de não me auto-homenagear. Pelo contrário. Meu aniversário é uma oportunidade que eu tenho aqui de homenagear Marisópolis. Porque, na homenagem a Marisópolis, eu me sinto profundamente contemplado. Quando eu reverencio, quando eu falo, quando eu expresso a minha voz, ou texto sobre Marisópolis, eu também estou ali presente. E eu, graças à generosidade de Deus, já frequento ambientes, espaços, microfones, câmeras, em que minha imagem se notabiliza. Mas eu prefiro, nessa data, fazer uma referência, uma homenagem, um destaque à minha terra. E eu volto à história do que eu estava dizendo, olhando para essas campinas, e veio a minha memória, Zé de Pedrinho. Uma árvore, um processo tão bonito de uma árvore, que, na minha opinião, é o processo que mais se apresenta, ou mais que se aproxima da natureza humana, da nossa missão, princípio, de procriar, de multiplicar, de existir, de crescer, e, no fim, de morrer também. E aí eu fiquei pensando, o que é mais importante numa árvore? São os frutos que nós consumimos, que nós saboreamos, que nós apreciamos, que são comercializados, que são importantes. ou são as raízes? E aí, imediatamente, veio a minha imaginação, o meu coração, a raiz de Marisópolis. No processo de crescimento de uma árvore, você tem a raiz, depois o tronco, o caule, o canal que leva todas as substâncias necessárias para os galhos, as folhas, as flores, e depois aos frutos. Mas não há frutos sem uma raiz forte. Não há bonitas flores sem uma raiz profundamente entranhada na terra. Não há folhagem verde que a gente admira se não for a base, a estrutura que nos sustenta. E Marisópolis, para mim, é essa raiz que eu faço questão, sempre farei, de cultivar, de adupar, de fertilizar. Porque é importante para mim. Muitas vezes eu olho para Marli e quando chove em João Pessoa, veja só, quando chove em João Pessoa, a lembrança que eu tenho é de Marisópolis. Mas Marli me questiona, mas Marisópolis, ela não chove tão pouco. Eu digo, Marli, é porque quando chove não tem terra mais bonita do que Marisópolis. Essa é a lembrança que eu tenho, é a chuva que nós tantos estamos a esperar, Zé Vieira, nesses dias para molhar esse nosso solo. É essa chuva, o mormaço dessa chuva, as caminhadas pela rua Ana Rocha, Renato, da terra molhada, a gente jogando bola, o banho de pica lá na igreja de Santo Antônio. É isso que me move. E a esta raiz eu reverencio e vou reverenciar até os últimos segundos do fôlego de minha vida. E eu sinto. E eu tenho a convicção de que esse processo da raiz para chegar aos frutos, ele não termina apenas quando o fruto chega à nossa mesa. Ele é cíclico. Ele recomeça com as sementes. E eu quero, como filho desta terra, como irmão de vocês, como amigo, tenho a pretensão, tenho a convicção de que posso plantar algumas sementes para que esta raiz, que é Marisópolis, sempre viva, forte, espalhando flores dentro de mim. muito obrigado a vocês, muito obrigado por ter vindo, que Deus abençoe a Deus. Aplausos. 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 E vamos primeiro. Vamos cantar. Aplausos. Aplausos. Muitas felicidades, muitos anos de verdade, eu não sei de faz antes, porque Deus a seguir, todos nós desejamos que Deus que Ele seja a ver. Parabéns, 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 Vamos lá, Márcia. Muitas felicidades, muitos anos de Heroncide. Mais forte, mais forte. Paraíbanos e Paraíbanas, esse é o aniversariante do dia. Eu estou frente a frente com ele. Vou dizer só mais uma coisa aqui. Se Souza é a cidade do sorriso, esse aqui é um dos bons motivos para a Souza sorrir, viu? Se orgulha do Júlio Madeira, um grande compositor, que eu tenho a alegria de ser amigo, de compartilhar com ele. Quando escuto e vejo uma música sua, mundo lá fora, eu fico muito feliz, Júlio Madeira. Muito bom poder presenciar e testemunhar essa sua história, viu? Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigado. O que eu posso dizer depois do vídeo de jornalista internacional? Eu não posso dizer mais nada, né? Só cantar para você. Vamos cantar, vamos cantar.